O Diguinho, Rafael Marques, Thiago Xavier Está jogando com o Scheid, tem o Bil livre do lado esquerdo Aí recebe o Bil José Roberto deixou para o Joilson, tem o Dodô livre Tocou no Dodô, ele bate bem, Dodô pé direito Gol do Botafogo E o do artilheiro do campeonato Dodô número 10 Um chute incrível de fora da área Com muito direito O zagueiro do Madureira levanta o pé esquerdo Talvez agora tenha até desviado um pouquinho O Dodô que tem um sorriso sempre aberto no rosto Esperou a Maracaio na rede Para sair soltando beijos para a torcida Mais uma vez um gol diferente Um gol com um toque de classe Do artilheiro do campeonato, Dodô O oitavo gol dele Está empatado agora com o Sorato Aumenta a vantagem do Botafogo E levanta a torcida do glorioso do Maracanã e em todo o Brasil Vai passando o Rui da pera direita Recebe o Rui Tem Paulo Roberto na marcação O Wilson deixa para o Zé Roberto Tem o Zé Roberto, tentou para o Reinaldo Faz a parede, faz o giro do Reinaldo Devolveu para o Zé Roberto a chance Zé Roberto, gol, agora vai entrando, fechou Dodô Gol do Botafogo O Botafogo se aproxima de vez do título estadual O Zé Roberto fez toda a jogada e tocou Antes de agora entrar, tomou emenda para o fundo da rede Dodô chega tocando Se o gol foi confirmado para ele, para fazer mais um mundo de artilheiro isolado do campeonato estadual Grande lance do ataque do Botafogo Jogada de Zé Roberto, gol de Dodô O título fica próximo, pode até ser o gol do título E hoje eles chegam a esse êxito aí Ao título máximo no profissional André Lima tentou para o Josafá Olha, voltou no André Lima Arrumou para o Fábio Júnior Levou com facilidade a chance do gol Tocou Gol Gol do Madureira Fábio Júnior, número 18 Ele foi brigando, trombando, levando no peito e na raça E aos 12 minutos do segundo tempo Diminui para o volta redonda com um toque de pé esquerdo Ganhou do Scheid, do Rafael, tocou de esquerda E o Fábio Júnior faz Diminuindo para o Madureira Aí o Dodô, ficou com a bola Tocou na esquerda, agora buscando o Glauber Zé Roberto vai com velocidade Ele tocou, deixou para o Reinaldo Recebeu o Reinaldo, botou na frente Pode fazer mais um, bateu Gol Gol do Botafogo Reinaldo, número 9 Um gol para soltar o grito de é campeão Entalado na garganta desde 1997 Reinaldo recebeu na frente Com categoria na saída de Renan Mandou no cantinho 36 no segundo tempo Reinaldo, número 9 Faz o quarto dele no campeonato estadual Pode ser o gol do título Pode ser o gol da vibração definitiva Da grande torcida do Glorioso no Maracanã e no Brasil inteiro Tem o Rafael Marques Aí toca no Rui Fimzinho do jogo, o Tardelli se aproxima Vai pedir a bola Torcedor do Glorioso em todo o Brasil Pode soltar o grito que está entalado na garganta É campeão Campeão Carioca do Centenário Campeão Carioca de 2006 no Botafogo Botafogo 3 Madureira 1 E a torcida do Maracanã Solte o grito Torcedor do Botafogo Ela é campeão no Maracanã E os jogadores fazem a festa no gramado do Maracanã Campeão Carioca Campeão que nós vamos Com o José Hernando Com o Eric Fadi acompanhando A conquista do Glorioso 3 a 1 sobre o Madureira Pegar a palavra de quem hoje Entrou novamente para a história do Botafogo 9 anos depois O time é campeão carioca E Carlos Roberto Que já foi campeão carioca como jogador Agora é campeão como técnico também Assim como foi o Zagalo, Carlos Roberto É verdade Muito bom A emoção é grande Essa torcida há 9 anos Não comemorava um título E por isso mesmo Está em boas mãos O Botafogo mereceu Quando assumimos A gente tinha o objetivo da Taça Guanabara No Campeonato Carioca A gente conseguiu dois A gente pretendia ir mais longe Na Copa do Brasil Não deu Mas não se pode ganhar tudo De qualquer maneira Toma um bom caminho E agora trabalhar Porque vem uma competição mais difícil Que é o Campeonato do Brasil O Botafogo terminou a partida dando olé E disseram que na sua época Você também gostava E pedia para o time dar olé Quando o título estava conquistado Era isso, Carlos Roberto? Quando toca a bola Quando toca a bola O time passa a descansar Com a posse de bola Então isso é importante O Carlos Roberto Ele é muito simples E é um retrato dessa conquista Do Botafogo A simplicidade E é um retrato dessa conquista